Olá pessoal, vamos para mais um vídeo aqui do canal, dessa vez dando continuidade na leitura da lei nº 10.711, de 2003, que é a lei de sementes imudas. No vídeo passado nós comentamos sobre o capítulo 1, que ele trata mais das definições, então acabou sendo um vídeo bastante extenso e mais leitura. É importante ter essas definições, até porque ao longo da lei nós vamos tratar de alguns conceitos, e aí se isso, para quem está acompanhando a lei aqui pelos vídeos, se algum conceito não ficou bem explicado, eu recomendo que volte lá naquele vídeo e daí está até indexado em que minutagem é falado sobre um determinado conceito. Um conceito que eu vi alguns comentários, não ficou muito bem entendido, até vou dar essa introdução agora no início, é do VCU, o Valor de Cultivo e Uso. Ali eu acabei passando por cima porque é até uma falha minha, geralmente quando a gente fala dentro do curso de melhoramento genético vegetal, isso já está bastante subentendido, então acaba não entrando muito no detalhe, até para não deixar o vídeo mais extenso ainda. Mas o Valor de Cultivo e Uso, eu acho que até vale um vídeo à parte para ele, provavelmente fazer no futuro, mas é basicamente um ensaio, normalmente depende muito da cultura, mas normalmente são dois anos de cultivo, da nova cultivar que você pretende lançar, que o melhorista está pretendendo lançar. E daí, por exemplo, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele vai ter diretrizes do que precisa ser avaliado em cada cultivar, em cada espécie, na verdade. Então, por exemplo, se eu estou lançando ali uma cultivar de arroz, então arroz, soja, milho, algodão, para todas essas grandes culturas, tem ali definido. Então eu vou fazer dois anos de cultivo com essa nova cultivar e é como se fosse um experimento, até é recomendado normalmente utilizar delineamento blocos ao acaso, para quem entende mais a parte experimental sabe do que eu estou falando. Mas são parcelas que devem ser montadas, tem um tamanho mínimo, montado com repetição daquela nova cultivar e também de, geralmente, duas cultivares que já são referências no mercado. Então, justamente porque quando vai se lançar um produto, você quer comparar ele, fazer a palavra em inglês, um bake-match, fazer uma comparação com algo que os produtores já conhecem. Então, uma cultivar que já é conhecida, principalmente naquele parâmetro que você está querendo analisar. Então, se a tua cultivar, o foco dela é para maior produtividade, vai comparar com uma cultivar que está no mercado que já é reconhecida por ter produtividade. Se for maior qualidade de determinada característica, então sempre busca comparar ela com uma cultivar que já é reconhecida naquele parâmetro. E aí, normalmente, a cultivar que o melhorista deseja lançar, ela tem que ter, para passar no VCU, digamos assim, tem que ter um rendimento idêntico àquele ou idêntico, no caso, que não se difere estatisticamente, ou superior. A não ser que o melhorista diga, não, meu foco não é rendimento, meu foco é resistência, alguma doença, alguma praga, enfim. Então, pode fazer essa colocação também e aí vai para uma avaliação. Mas, normalmente, quando você fala de foco em produtividade, em rendimento, enfim, você quer que seja superior. Bom, já fiz uma introdução aqui, né? Agora vamos tentar falar aqui do capítulo 2 e 3 da lei. Tentar fazer um vídeo não tão extenso quanto o anterior. somente tive que fazer essa introdução aqui, comentando porque algumas dúvidas ficaram ali sobre o VCU. Se acaso algum conceito não ficou muito bem explicado, inclusive, pode deixar nos comentários também, que assim que eu puder eu respondo. Bom, o capítulo 2, ele trata do Sistema Nacional de Sementes Imudas, que é o SNSM. Então, o Sistema Nacional de Sementes Imudas, ele compreende as seguintes atividades. Então, quais são as atividades? Então, no inciso 1, Registro Nacional de Sementes Imudas, que é o RENASCEN. Acho que no capítulo 3, se não me engano, dessa lei vai ser comentado melhor sobre ele, que é onde você cadastra ali tanto o CPF quanto o CNPJ. O Registro Nacional de Cultivares, que como o próprio nome já diz, é um registro de todos os cultivares que podem ser comercializados no Brasil. Inclusive, quando se lança uma nova cultivar, é necessário fazer o registro no RNC, e aí é para isso que é necessário fazer o VCU, aquela conversa toda que a gente já teve. A produção de sementes imudas, a certificação de sementes imudas, a análise de sementes imudas, a comercialização de sementes imudas. Então, tudo isso é compreendido dentro das atividades ali do Sistema Nacional de Sementes Imudas. Além disso, a fiscalização da produção, do beneficiamento, da amostragem, da análise, certificação, do armazenamento, do transporte e da comercialização de sementes imudas. Ou seja, o SNSM, ele fiscaliza todo o processo, bem dizer, da produção até a comercialização, tudo é fiscalizado pelo SNSM. A utilização de sementes imudas, e também a utilização de sementes imudas. Então, são as atividades de responsabilidade do Sistema Nacional de Sementes Imudas. Artigo 4º, compete ao MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, promover, coordenar, normatizar, supervisionar, auditar e fiscalizar as ações decorrentes desta lei e de seu regulamento. Então, novamente aqui, compete ao MAPA toda essa fiscalização ali e também a normatização, então, emissão de portarias, enfim. Como, por exemplo, o que eu comentei ali do VCU, lá no MAPA, então, vai ter como que deve ser feito para cada cultivar, enfim, que são detalhes assim que não é necessário estar na lei. É importante só ela dar ao MAPA essa responsabilidade para o MAPA regulamentar. Artigo 5º, compete aos Estados e ao Distrito Federal elaborar normas e procedimentos complementares relativos à produção de sementes imudas, bem como exercer a fiscalização do comércio estadual. Parágrafo único, a fiscalização do comércio estadual de sementes imudas poderá ser exercida pelo MAPA quando solicitado pela unidade da federação. Então, o comércio dentro do Estado, ele é de responsabilidade de fiscalização e de normatização, enfim, pelo órgão estadual. Então, cada Estado pode ter o seu órgão de fiscalização para fiscalizar ali o comércio dentro do Estado. Mas o Estado, ele também pode fazer essa solicitação para o MAPA, que é o órgão federal, para contribuir ali na fiscalização. Artigo 6º, compete privativamente ao MAPA a fiscalização do comércio interestadual e internacional de sementes imudas. Então, quando a semente é produzida em determinada unidade da federação, em determinado Estado, e é vendido dentro do Estado, normalmente o que ocorre é a fiscalização e toda a normatização por um órgão estadual. A não ser que, como comentamos, que o Estado tenha solicitado ao MAPA para realizar isso. Mas, quando o comércio ocorre entre Estados diferentes, aí sim compete ao MAPA essa fiscalização. E, quando é comércio internacional, então nem se fala, né? Com certeza isso daí vai cair no MAPA. Artigo 6º, compete privativamente ao MAPA a fiscalização do comércio interestadual e internacional de sementes imudas. Eu acho que esse foi o que eu acabei de falar. Então, aqui encerra o capítulo 2. Agora, quanto ao capítulo 3. O capítulo 3, ele já entra dentro do RN, do Registro Nacional de Sementes Imudas, do RENASCEN. Então, fica instituído no MAPA o Registro Nacional de Sementes Imudas, que é o RENASCEN. Então, aqui no artigo 7º, já mata charada. O artigo 8º. Resumindo aqui o artigo 8º. Se você tiver qualquer atividade relacionada a sementes imudas, qualquer uma, tem que ter o registro no RENASCEN. Não é um registro muito complexo, tem que fazer, procurar as SFAs, que são chamadas as Superintendências Federais da Agricultura, que normalmente cada estado tem o seu. Faz lá um cadastro. É um processo um pouco burocrático, mas não é tão complexo. E aí, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica podem ter o cadastro para atuar com sementes imudas. Então, para fazer essa inscrição no RENASCEN. O MAPA credenciará junto ao RENASCEN pessoas físicas e jurídicas que atendam aos registros exigidos no regulamento desta lei para exercer as atividades D. Então, do que podem exercer as atividades? Responsável técnico. O responsável técnico está lá descrito nos conceitos que nós lemos no capítulo 1. Entidade de certificação de sementes imudas. Certificador de sementes ou mudas de produção própria. Laboratório de análise de sementes imudas. Amostrador de sementes imudas. Então, tudo isso é o MAPA que credencia. As pessoas físicas ou jurídicas que importem sementes ou mudas para uso próprio em sua propriedade ou em propriedade de terceiro cuja posse detenham, ficam dispensadas da inscrição no RENASCEN, obedecidas às condições estabelecidas no regulamento desta lei. Parágrafo terceiro, ficam isentos da inscrição no RENASCEN, os agricultores familiares, os assentados da reforma agrária e os indígenas que multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou comercialização entre si. Então, geralmente, depende muito da região isso, mas às vezes tem aquelas feiras populares de troca de sementes, enfim. Normalmente, envolvendo pequenos produtores, isso não é necessário ter a inscrição no RENASCEN, até porque geralmente é pequenas propriedades sem muita regulamentação em cima. Então, às vezes até cultivo doméstico, enfim. Então, o mapa está mais interessado em fiscalizar, em regulamentar as grandes propriedades, enfim, que tem uma área grande de cultivo, de produção e movimenta muito a semente. Não é essa coisa mais artesanal, digamos assim. Então, artigo 9º. Então, aqui tem todas as atividades, mas o que ele está falando aqui é o mapa que deve fixar uma tabela de valores para produtor de sementes, produtor de mudas, beneficiador de sementes, reembalador de sementes, armazenador de sementes, comerciante de sementes, comerciante de mudas, certificador de sementes ou de mudas, laboratório de análise de sementes ou de mudas, amostrador e responsável técnico. Ainda temos aqui um parágrafo único que comenta que a pessoa física ou jurídica que exercer mais de uma atividade pagará somente o valor referente à maior anuidade e à maior taxa de inscrição ou de credenciamento das atividades que desenvolve. Então, o pagamento da taxa ali, né? Por exemplo, se alguém é produtor de sementes e beneficiador, ele beneficia e armazena, né? Então, ele não vai precisar pagar de produção, armazenamento, beneficiamento, ele vai somente pagar a taxa referente à maior delas. Então, quanto a isso, ok. O capítulo 4, para não deixar esse vídeo tão longo, ele trata do RNC, o Registro Nacional de Cultivares, eu pretendo fazer num próximo vídeo. Se ficou alguma dúvida, pessoal, pode deixar aqui nos comentários e muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.